O meu nome é Natan Kunigami e sou um artista floral. Já há algum tempo eu tinha esse desejo de criar peças em grande escala e ao receber o convite do Tivoli, esse desejo e ambição tornaram-se realidade. A Ikebana prega o equilíbrio entre três forças, o Shin, o Soi e o Tai. E é isso que eu busco no meu trabalho. O conceito por trás dessas peças é homenagear a força e a resiliência da natureza. Apesar da presença humana, a natureza tem essa potência de retomar um espaço que já foi seu. E foi a partir desse princípio que eu encontrei esse contraste entre as peças e o lobby do hotel. Eu quis criar algo belo, mas também provocativo e que tivesse alguma estranheza, como a maioria das minhas peças. A ideia é forçar quem ali passa a desacelerar, observar e quem sabe encontrar algum nível de leveza e harmonia, como prega a Ikebana, mesmo por alguns segundos. Acesse para o nosso site www.aispelles.com, a inimigo, ou a Dinвиa, como a maior 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 maiorière. A smoother, a selta-feira. Obrigado.